É muito bom tirar lentes de contato Meu pai é muito fofinho Fez pastel pra gente Vou ter que fazer o sacrifício de comer Obrigada pai Bom dia Muita gente fez live lá no clube Fiquei muito louca E a gente esqueceu que a minha gente tinha exame pra fazer E precisa ficar 72 horas Sem ingerir bebidas alcoólicas Agora vai ter que esperar Eita que colinho gostoso É o colinho do vovô Não acredito Que colinho gostoso Olha gente Fiquei muito louca Obrigado.